Eu vi um vídeo que acho que vocês estavam, acho que em quatro, ou era uma foto que eu vi? Falar mais. Tem um monte. Era mais de quatro. Qual que foi o máximo, assim, de... Foi ano novo e Natal, é. Tinha umas dez? Acho que era mais ou menos isso. Fazendo o que, gente? Porque todo mundo rolou um fechão lá entre as dez. Sim. Isso é legal, assim, dá pra aproveitar também, porque é muita gente, né? Dá, dá, porque a gente faz trenzinho, né? Olha, que trenzinho bom. É umas brincadeiras. Conta pra nós como é que montou o trenzinho. Quem que é o maquinista? Faz o trenzinho, aí, enquanto uma tá fazendo uma ali, a outra tá fazendo outra coisa aqui. Então dá pra aproveitar bastante. Mas é que é foda desse trem? Será que não tá faltando um vagão lenheiro nele? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e, principalmente, gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. Hoje é sua chance.